E falar pra vocês que esse projeto ele vem integralmente pago, patrocinado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo, a Secretaria Intermédio da Secretaria do Estado da Cultura do Paraná. Então o projeto ele nasceu na Secretaria de Cultura do Paraná e ele tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo. Essa lei ela veio, pra quem ainda não tem conhecimento dela, ela veio pra dar uma fortalecida em toda a classe artística, do audiovisual, do teatro, da dança.